Fala aí galera, aqui que tá falando o Leo e nesse vídeo de hoje teremos uma gameplay de Dragon Ball Zerocon Battle Dessa vez pessoal, pra aproveitar mais um pouco aqui desse card, eu tava vendo que tem algumas missões que já estão me incomodando né Só falta justamente elas né, pra fechar todo o conjunto ali do evento e esse cara aqui vai ajudar nesse sentido Então a gente tem missão Powerful Comeback e missão Time Limit Então ele justamente vai contribuir nesse auxílio pra gente completar isso Então vamos aproveitar aqui esse vídeo, são eventos que eu poderia fazer aqui normalmente, sem ser no vídeo Mas vamos aproveitar aqui pra compartilhar com vocês e a gente poder ter mais uma visão aqui desse card né, desse X-Men's Awakened agora que foi trazido pra ele Mas antes eu vou pedir pra você deixar o like se gostar aqui do vídeo, se inscrever se não for inscrito no canal E também se quiser e puder, dá uma conferida no nosso clube de membros, dessa maneira você vai poder ajudar bastante aqui o canal Também, pra falar aqui do evento né, no caso é esse do Blue Zone, certo? Então aqui ó, se a gente pegar as missões, já tem algumas ali concluídas, mas falta essa, estágio 7 com Powerful Comeback Então é justamente o confronto aqui contra o Godita E vamos aproveitar aqui né, vamos ver se a gente consegue concluir Olha só, trouxe aqui esse time liderado pelo Vegeta É, teria aqui esse maluco, mas não é tão bom, eu prefiro o próprio Vegeta mesmo Aqui Tá, e vamos ver Né, se esse conjunto aqui dá certo A gente tem cards muito bons né, todos aí com o X-Men's Awakened a propósito Então, vamos ver se a gente consegue desenrolar aqui esse confronto Que é meio extenso hein, se eu bem me lembro É, são 5 etapas Então, vamos que vamos Trouxe aqui o Sport Memory do Universal Saga Pra dar uma força também E vou jogar com o Jiren aqui na frente Tá, já pra É, dar uma carregada na passiva dele né Que é a questão ali de Como que fala, do Ki Ele recebe 3 de Ki pro cada ataque que ele É atingido né Ó, tá vendo ó Ou, já jogou pro máximo Acho que ainda tem mais uma instância, ele ganha mais 9 de Ki Então, já vai pegar aqui ó Quebrou uma ação ali Pegando com ataque É bom, ele já tem ataque efetivo naturalmente, mas enfim É, tem uma vontade de tipo aqui né Contra o Cardio GL E aqui, ah, o Vegetal do Amigo, beleza É, esse vai ajudar bastante Né, tá 100% Então, vai ser muito mais negócio do que o meu Vai pegar valores mais elevados Aí ó É, mais adicional Então, muito bom Tá, quebrou ali uma ação Tá, quebrou ali uma ação Vai defender E os Blue Boys vão completar Perfeito Muito bom esse Card aqui Até nesse contexto mesmo De ficar fora da rotação Porque é um Card que pode muito bem completar Né, você der essa porrada ali com os dois primeiros E aí, é Ele com a quantidade de ataques que ele lança É, ele pode tranquilamente Já Já arrematar, né E fechar aí o A3 ali contra aquele boss Então, beleza Então, beleza Aqui É, ter o Shocking Speed Mas eu vou deixar o Goku aqui na frente Deixar o Goku ali Puxar aqui esses árbitros do Vegeta, né Máximo de Ki Aqui pra você, aproveitando os árbitros do Rainbow Também pra fortalecer Vamo lá A esquiva aqui Funcionando absurdamente Vamo lá Lá vai 18 milhões Crítico Adicional Muito bom né, velho Esse aqui é um outro Card também É que O pessoal as vezes pergunta Qual Card você curte aí? Qual Card favorito? Esse daí posso colocar também nessa listinha Tá? De Cards Que é sempre É sempre um prazer assim, velho Utilizar Tá? Estamos aí no máximo, né Estamos 100% Com o investimento bem trabalhado Né No adicional E na evasiva Então Esse Esse tá bem Tá bem credenciado aí comigo Aí Aqui é a duplinha A gente vai rotacionar E quando voltar Se ele tiver com a vida Né Bem 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 trabalhada A gente vai poder transformar ele E mais um pra finalizar Beleza E mais um pra finalizar Também outro Servindo esse propósito aí, né De Arrematar ali o Confronto Com seus Diversos ataques Então É Foi o God Boys O Blue Boys Agora o próprio Godita Tá? E a gente tem o próprio Godita nosso aqui também Trouxe pra linkar ali com o outro Transformado, né Então Legal Aqui É É É Vamos puxar aqui Para o Vegeta ter mais Valor de ataque E mandar esses Arbitos aqui pra ele Não foi muita coisa, mas Já é algo E vai É É Receber mais um pouquinho ele pela passiva É Quebramos mais uma ação dele É Aqui, né Mostrando o ataque efetivo do Jiren Esse eu consigo uma copia Nesses sumos aí malucos De tickets Ou alguma coisa assim Nossa, 19 milhões E Já aproveitei pra focar no adicional E o ressenti na esquiva Como a gente pode presenciar ali Esse vestido amigo aqui Tá uma coisa que eu vou te contar, hein Cacetada Eu espero que pudesse ser finalizado Esquivou Esquivou de novo Porra Tá, não, um ataque eu aceito Um ataquezinho eu aceito Tá de boa Tá E aqui vamos A gente tem as active skills, mas Vamos completar aqui, não vale a pena Um active skill A do Vegeta nem tanto né Mas vamos aqui na porrada mesmo Tá tudo certo A gente conseguiu recuperar a vida Ainda com Mais esquiva Com os Orbs ali né Que alinhou direitinho os Orbs do AGL e Int Já era Agora Godita Super Saiyajin Godita Tech Ó, e claramente Vamos transformá-lo E vamos mandar a active skill do Do Vegeta É, tá vendo aqui ó Que eu falei Terminal of Power Godly Power I Prepare for Battle Com outro card ali A gente pode A gente pode até mandar aqui já Antes de transformar É, vai ser uma boa 11 milhões Belo ataque É, foi como se fosse um outro ataque adicional né Vamos dizer assim Então vamos transformar aqui Agora a gente tem esse card supremo É, recuperou a vida Pode crer Recuperou a vidinha Ó, vai ter super ataque ali no meio Vamos mandar aqui E o Jiren Aqui com esses Ah, super ataque no começo Não tinha Tava olhando ali no meio Mas já esquivou Então aqui funcionou A chance da esquiva dele Vamos lá Ataque efetivo Ó Debuff 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 de ataque Legal velho Adicional Esse ataque aqui Eu estou gostando muito de ver Porque Não tinha quase lembrança dele Eu comentei no outro vídeo né Porque ele É Ele emenda ali né A animação dele com a arte Né Do card E a mesma pose Acho muito legal quando acontece isso Não são muitos cards que fazem Mas é muito bacana quando ocorre É, não finalizou Mas tudo bem Ó Super ataque Pra gente poder ver a animação aqui dele né Essa animação reutilizada Que me decepcionou bastante Ao invés de estar supremo Eu diria aqui 16 milhões Agora ele sai da rotação né Já fez Acumprir o propósito dele Ó Heee Que telinha de KO Eu não lembrava de ter visto essa telinha aqui não Se vi faz tempo E agora o Gol de Tablu O problema é que veio separado né E agora o Gol de Tablu Viu aí Distante do Do outro E agora o Godita Ah, tá aqui em área Ó a safadeza Tá E aqui vai ser bom né Foi legal a gente ter guardado essas Activities Que eu nem lembrava que ele era STR Mas Pro 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 Goku aqui Valeu demais Ó 11 milhões Valor parecido com o do outro Vegeta Tá E vamos mandar aqui Falando em Vegeta Ou ele também 5 milhões É Metade aí do valor do outro Mas tá bom Então vamos aqui Jogar com O Goku ali na frente É Detalhe que o Godita ele vai esquivar de todos os ataques Então muito bom Tá Eu demorei pra decorar isso Mas já tá fixo aí na minha mente Essa habilidade dele Tanto ele quanto o Vegeta né Depois que transformam Eles ganham Aqui no caso ele não vai ter ataque efetivo né Mas tudo bem É Eles ganham a esquiva garantida Pela No primeiro turno após a transformação No caso ali por deixar no slot 3 Ele não vai ter o ataque efetivo Não sei Vai ter um ataque adicional né Vai ter um super ataque adicional garantido Mas Sei lá Não sei se O O ataque efetivo vai ter tanto impacto aqui Poderia deixar no slot 1 talvez É Essa é uma questão que Pensando agora Faz certo sentido Aí Esquiva garantida Você pode dar debuff de ataque no... No Godita hein É O estilo superior é supremo velho Realmente intocável Muito difícil aí você ver ele sofrendo um ataque Então É Ó O meu Vegeta tá mesmo assim Não se dá pro vencido Tá E aqui ó Máximo de Ki Mas é isso Vamos ver aí que pelo menos vai ter alguns adicionais Ah Funciona o Critico De boa Tá vendo o uso de Ki dele Também com o Critico Também com o Critico Ah beleza Então o ataque... O ataque efetivo não fez muita falta aqui não Essa rotação aqui Pros ataques em áreas do Godita Foi uma tristeza Tá E vamos terminar aqui Pô Até linkar melhor hein Ah não É no caso no meio ali que ele linka bem Não mas vamos assim mesmo Não vamos se apegar muito aqui nos links Até porque Já acabou Né Aqui esse confronto Quase dou com a molde hein Olha quanto ataque do Godita aqui esse turno Isso aí tá maluco 17 milhões Então não linkou aqui as mil maravilhas né Mas... Serviu aqui o propósito de ajudar o time Tá e com isso Finalizamos aqui ó Tá vendo o debuff de ataque? Ah tá ele é de KO também Bonito bonito Que charme hein Então... Finalizada a missão aqui Contra o Godita É... Tava pendente há bastante tempo Mas... Consegui aqui arrematar Tem muita missão mesmo esse... Esse... Esse Blue Zone aqui Mas... Olha... Aliquilei meu tempo Eita... Tirei 3 minutos É... O suporte mesmo ajudou pra caramba ali né Quase que o time inteiro Ó... Título... Beleza? E aqui ó... O que eu queria é... São 18 missões E agora com essas 4... 20 Dragonstones Mais 3 tickets... Ali... Especiais... Agora eu tô satisfeito ó... Quer ver aqui ó... Complete... Então... Aí sim... E aqui a outra missão né... Que tá pendente... É do... Estadio 7 né... Do Red Zone... Do... Do filme... Que é com Time Limit... Que é com Time Limit... Utilizar uma... Uma... Uma categoria Time Limit... Contra o Freeza... Então... Vamos fazer isso... Aproveitar aqui esse confronto... Contra ele... E ó... Aqui ó... Versus... Freeza... Então eu montei esse time aqui... Tá... É liderado por... Que traz o próprio Time Limit... Então... Aqui a gente pode... Atacar... Começar atacando o Sorbet... Com a Kefla... É... Alinhou bastante Orbe pra ela... E o outro... É... Aqui não veio tão bacana... Mas... Vamos... Puxar aqui a nossa sequência... 10 Minions aqui de começo... Com esse do amigo... Aí ó... Já levou mais a metade da vida... Quando tem vários adversários assim... Eles são mais enfraquecidos... Né... Eles são tão resistentes... Já foi... Agora já vai emendar o ataque no outro... Adicone... 6 Minions... 1. 2 41 1 2 2 4 3 1 1 O que é isso? O que é isso? E agora vamos tentar contar com a sorte do Gotenks na esquiva dele E o Godita Ali é o final Ó, já esquivou Ok, ele vai ter mais chance de esquiva Contra o 12 aqui Perfeito Ok Ae garoto, muito bom E agora eu vejo do Tec Tem que ver também se não vai ter nenhum ataque sacana ali do Freeza Pra cima dele Esse aqui é um time que infelizmente não é tão defensivo É 138 mil Vamos ver se o Godita consegue esquivar Ali ao final agora Beleza Já funciona no adicional Com o crítico Tá, de boa E agora o Gotenks Já transformado E a Kefla também Muito bom Tá, aqui o Freeza Tá meio envenenado Poxa Aqui na verdade eu vou fazer assim Vou até tirar a dupla ali do caminho Porque tá atrapalhando muito os links Tá, vamos mandar aqui com a Kefla E aqui ele vem no restante que tiver Pode ser esses dois abdinhos Rambo E mesmo assim não foi suficiente pro outro super ataque É, não esquivou Nossa, dá pra stunar esse safado Porra, podia ter esquivado aquele ataque, hein Olha isso Vamos lá A Kefla agora vai vir babando Tome 15 milhões Essa progressiva de valor de ataque é impressionante. Vestito Blue É, mas vai ter que ser aqui mesmo, senão a gente perde muito o potencial de dano. Bastante Ki, esse é o caminho mesmo, não tem escolha. Vamos aqui com o Gotenks, quando ele junta a confusão é impossível mandar um Onze de Ki. Vou ser aqui com esse. Então ele vai esquivar de todos esses ataques. Solamento aqui pro Freeza. Ele vai puxar o máximo de Ki, né? É, ele ganha mais 5 de Ki. Toma! Essa sequência de ataques dele eu gosto, velho, que é realmente ir amassando o maluco. Só o valorzinho que tá um pouco abaixo, né, com os nossos padrões atuais. Mas aqui também ele ganha pela quantidade, olha isso. E puxando no crítico... Nossa, mãe! Esquivou de tudo, velho. O que foi aqui? Uns 10 ataques? Acho que foi uns 10, né? Pra jogar bem, bem, bem por baixo mesmo. Puxando no crítico, acionando no normal. Tá. E aqui ainda vai ter mais uma redução de dano, né? Porque como a vida tá ali abaixo, ele ganha a outra parte ali da passiva. Isso vai ganhar uns 10,ания térmicamente, sem поддерж cas quoting. Tô realmente batendo. Como eu posso poderá gastar um ration pessoal? É verdade. Vai matar um contraste. O que é que eu tiro. Tem que ganhar é igual um baita. Eu tenho mais 3 ou�atos por aqui... Ai, eu tenho qualquer constitutes. E a Capela Super Saiyan 2 Deixá-lo aqui na frente, que ele vai esquivar também de todos os ataques. Vai ter ataque efetivo. Puxar aqui com o Goten, que você quer recuperar a vida. E aqui aliou pra Kefla. Beleza. Vai puxar aqui ali pra mandar o Ultra. Animações belíssimas. É, mas agora usando esses cards depois de um tempo. E aí depois desse Maximizado Recente, parece que tem uma coisa errada, né? Parece que você pensa assim, caramba, será que esse cara tá recebendo a liderança incompleta? Sabe, porque... Um valorzinho... Bom, né? Mas pro que a gente tá vendo atualmente... É pouco. Até o Goten, que é o Maximizado Recente, tá chegando mais do que ele. Puxar um ataque sem adicional. Aí você me decepciona. Vamos ver aqui agora a Kefla. Torcer pra ela puxar no crítico. Isso. Vou adicionar o garantido de 18 milhões, tá vendo? Olha a discrepância. O outro tá batendo 5, 6 milhões, daqui tá batendo 18. Tá louco. E já levou. Tá. E agora... Ah, etapa final já. Etapa final. E a gente nem conseguiu transformar a dupla, velho. Que tristeza, meus amigos. Bora fazer isso aqui então. Deixar ali, né? No meio, pra ter o Legendary Power, pelo menos. Então, vamos aqui. Aqui é o melhor caminho que tem, né? Não tem muita escolha. E aqui os Arbizinhos Rambo. Para fortalecer. Uns milhões. Agora puxando até uns bons links, né? Tá mostrando um pouquinho da evolução dele. A gente pode puxar também a Active Skill dele e do Godita, hein? Baixando a ajuda do Freeze aí. Para... Pelo menos a metade. Dá pra mandar aí a... A Active Skill. Para não ficar mais me errar. A gente tem uma vantagem agressiva. Porra, aqui me deixou triste, hein? Não consegui transformá-lo. Por conta da vida. Faz o quê? Tem que andar com a Senzubim de... Atirar colo? Para poder recuperar a vida. Transformar? Só se for, né? Eu aqui... Nessa rotação aqui ficou... Na beirinha, velho. Ficou quase nos 70%. Ó, veio a Active Skill. Tá vendo? Caralho, eu tô vendo ali a diferença da barrinha. Tá muito próxima. Ô, tristeza. Aqui, pessoal. Vou fazer aquela malandragem antiga. Eu vou mandar... Vamos até puxar aqui que eu quero ver de novo essa animação. Mas vou mandar aqui ao final. Aí, com isso, ele vai ter um ataque adicional garantido. Por estar no slot 3. E depois a gente puxa ele pro slot 1. Ou 2, no caso, né? É, pra... Pra ele ter um ataque efetivo. Mas essa Active Skill em si não vai ser com ataque efetivo. A gente vai ter um ataque efetivo. É, por sei. Eu vou com você. Tá? Então, aqui... É... É... Vamos até fazer assim. E o Godita simplesmente... Ah, agora decidiu aparecer. Recuperamos a vida. Agora ele quis aparecer. Tá bom, garoto. Tá bom, vamos lá. Não vai atacar, né? Mas tudo bem. Tá vendo como tava no limite ali de 70%? Tanto que um orbzinho só com o Goten já qualificou ele pra transformar. Não é o Goku, não é o Vegeta. Eu sou o que você vai matar. Não tem investimento dele todinho pra ficar pior do que tava antes com o menos adicional. Esse cara aqui também não quer nem saber do ataque efetivo não. É tudo no crítico. Tá louco. Bom, já era. E o Godita Attack não existe, né? Então fechado, com o time limit superamos aqui até batermos o tempo, né? Tiramos uns 40 segundos e finalizada aqui a missão. Eu tenho que fazer estágio 1 e 2. Eu acho que eu vou adiantar aqui porque são estágios que não carecem muito da nossa atenção. Bora então fazer um speedrun aqui desse evento? Já que a gente tá nesse embalo aqui de concluir as coisas. Então, vamo que vamo. Active skill aqui do Broly. Tá, já amassou aqui esse véio. E o Broly STR vai adorar ele bater com ataque em área em todo mundo aqui, hein? É... certo. Deixa eu atacar esse cara aqui que ele tem vantagem. Já pra amassar. E olha quanto ar do Rainbow. Pai do céu. Tá, boa sorte. Eu vou salvar a mágica aí. Ainda causou debuff, safado, hein? Vamos tomar aí um ataque efetivo. Vem na fuça. Já era. Esse aqui agora é o time do Speedrun. A gente tinha, a gente tinha... A gente tinha o time do Heroes, né? Agora esse Move Bosses. Nossa. Também já era. Ele pratica mesmo pra iniciantes. Retiro. Vamos lá para que a versão já vá... É um piccolo alucinado Ok, vamos... Já que a gente ta no modo speedrun Vamos transformar aqui Pode ser que esses orbs Não sei com esses Vou deixar o outro ali de suporte talvez Ahn... Não, acho que não Vou completar aqui também Graças pelo ataque De boa 20 milhões Esse do amigo aqui Que no caso não ta 100% mas ta com 3 copias Um adicional Passa animação incrível Tag de normal Quebrou uma ação ali dele E lá vem o Broly Sempre lamento muito quando ele tem que bater no card tech Que a gente fica aqui vendo um monte de ataque que não tem efetividade Mais é a vida Aí ó Então e mais ataque E não tem muita aplicação né Até coloquei o Skworb nele mas É... Baixíssima chance né Aí foi bom ter transformado aqui o outro também Que... Eu acho Que aqui com o super ataque... É... O outro daqui já levou Tenente KO Ficou de bola E agora o Dr. Willow Eu acho que acaba aqui nessa etapa Hein? Devia ter olhado antes Ahn... Janie em bola Pô o Janie em bom aqui vai gostar hein Ataque em área Ah, vamos fazer assim Putz, pior que o Broly Tech ali não vai gostar disso né O Broly Tech não vai gostar Vamos ver se ele não faz caca Ataque em uma base Não vai gostar Não vai gostar Pode porque ele tinha um franque Mas a melhor que a gente tinha um franque Ou você não vai gostar Um fã Hã E quê? Ataque em cima R$ 28.000.000 E aí Então, muito bem. Isso aí. E mais outro, adicional. Toma. Metade da vida. Vou arrancar outro super ataque. Toma no crítico também. Adicional. E se bobear, o SS4 finaliza. É, ao fim. Mais outro super ataque. Perfeito. Então esse não. Vamos ver. Meia barra de vida, hein. Ó. Ainda estulou. Não pegou o máximo de Ki, mas acho que é o suficiente, né? Também no crítico, já era. Então, o primeiro estágio é sempre mapeado, né? Já foi. Nem parece que era Red Zone, né? Tá de sacanagem. Parece que é eventozinho de história. E pronto. Um minuto e quarenta. Ela foi muito, hein. Ainda foi muito. Pronto. E aqui, também, finalizamos. Ó lá. Todos os estágios concluídos. Vou liberar também o suporte memory do Bills. Que eu nem sei do que se trata. 15 Dragostones, os tickets e também o suporte memory dele. Então... Concluídas as missões aí que estavam pendentes. E... Podemos testar ali, né? Podemos ver mais um pouco do Goku e Vegeta. E de quebra, algumas outras coisas aqui que estavam pendentes. Então, pra não passar batido, juntei aqui no vídeo. Beleza? Aqui no caso, o suporte memory pro Realm. Tá? Ataque e defesa. 10% da batalha. Por sete turnos. Mais um de Ki para Aliados Planetary Destruction. É, mais um do Realm, né? Porque esse outro aqui também é. Tá? No caso aqui, por três turnos, né? Mas... Ok, ok. Obrigado. Valeu aí. Está agora concluído. Fechou? Então, é isso aqui. A gente pode entender um pouco mais desse card. Ver um pouquinho da dificuldade quando você acaba sofrendo bastante dano. E você fica sem a condição aí da transformação dele. Então, isso é um pouco chato. Tá? E... Dependendo do time, né? Essas categorias específicas aí que eu utilizei. É... Principalmente o Time Limit. Muito ruim de recuperar a vida. Tá muito difícil. No... Powerful Comeback até pode ser. Porque tem cards ali com mais competência, né? Que geram mais valores. Então, você recuperar a vida mais fácil. E... Mas... Dependendo da situação, pode ficar chato. Tá? E aí, você... Como foi ali. A gente foi ver o Godita. Nos 48 segundos tempo. Que já nem... Nem tinha mais espaço. Não tinha nem mais oportunidade pra ele atacar. Então... É... São os dois lados aí desse card. Você... Conseguir sair logo da forma base. Pra você ter essa fera aqui à sua disposição. Então... Tem que... Tem que meio que sapatear aí. Nesse sentido. Pra... Conseguir achar o melhor caminho. Bacana? Então... É isso aqui por esse vídeo. Tá? É... Como eu falei. Era um... Um vídeo que poderia nem existir. Tá? Mas eu preferi trazer aqui pra gente compartilhar, né? Pra gente ter uma nova visão aqui sobre esse card. Acabamos ali concluindo outros eventos que também poderiam ficar aí sem a gente comentar. Não que fossem muito relevantes. Mas... Tá registrado. Tá? Então aquele Red Zone ali também tá finalizado. Tô tentando, né? Dar uma... Concluir de vários eventos, né? Que estão pendentes há bastante tempo. Então... Né? O Blue Zone já foi. Aquele Red Zone também. Então... Vamos com tudo aí. E ver o que mais falta pra... Pra gente terminar. E missões aí pra fazer também. Que é sempre legal de... De adiantar esse lado. Perfeito? Então por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado. Comente aí, né? Como é que tá sendo... A sua... É... Utilização desse card aqui. Tá? E qualquer outro assunto aí que você achar pertinente. Coloca aí nos comentários. Espero também que tenham gostado. E se gostarem. Não se esqueça de deixar aquele gostei. E se inscrever se não for inscrito no canal. Então eu vou ficando por aqui. Falou. E até a próxima.